Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do Banco Inter, agora com mais funcionalidades. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que maravilha, né? O Banco Inter lançou agora uma nova versão do seu aplicativo onde vocês terão aí o novo formato do investimento, PAI, investimentos. Acompanhe comigo na tela do vídeo novas funcionalidades do aplicativo do Banco Inter. Gente, vocês estão vendo na tela do vídeo aí que a primeira opção que parece laranjado aí e cinza, PAI, investimentos, você vai clicar aí e vai encontrar então a sua carteira, você pode clicar em quero investir, vai abrir para você então aí renda fixa, poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures. Logo abaixo vocês estão vendo aí outros como homebroker, ofertas públicas, fundos de previdência, previdência e está aí para vocês clicando em oferta pública, vai estar disponível para você hoje no dia 23 do 4 e pô, vamos, locação, caminhões, máquinas e equipamentos, tipo de investidor geral, data limite de reserva dia 26 de abril, tá? Então aparece aí em ofertas públicas, de vez em quando não tem nada, né? Às vezes não tem nada aí, então você tem que sempre estar de olho aí, tá certo? Então está aí na tela do vídeo essa opção PAI, logo mais tem empréstimos, seguros, então os seguros vão entrar logo aí, viva com mais tranquilidade, faça o teste, perfil, descubra quais são os seguros ideais para você logo, logo, seguro automóvel, cartão protegido, seguro residencial, proteção financeira e seguros contratados, tá? Essa opção já tinha, cartão, você pode clicar em opção do cartão, logicamente, tá certo? Recarga de celular, interpague, importabilidade de salário, consórcio, convidar amigos, depósito, cheque por imagem, depósito por boleto, câmbio e gift cards, já mostrei para vocês. Clicando na abinha aí, superior, vocês vão enxergar então, depósito, depósito por cheque, interpague, conta digital, débito automático, olha que legal, você pode colocar aqui os produtos como débito automático, tá bom? Continuando aí, vocês têm a opção também, pagamentos, transferências, agendamentos, cartões, recarga de celular, portabilidade de salário, investimentos PAI, intersaque, terminais próximos, empréstimos, seguros, consórcio, câmbio, atualização cadastral que não tinha. Então você clicando em atualização cadastral, aparece para vocês aí, contato, dados pessoais, endereço, dados profissionais e comprovantes, você pode atualizar aqui, tá certo? Uma outra opção que não tinha é self, é opcional, tá certo? Então clicando em comprovantes, você pode enviar documento de identidade, certidão de alteração de dados civil, comprovante de endereço, comprovante de renda é opcional, self é opcional também, tá certo? Vocês estão vendo aí que entrou mais uma opção do Banco Inter, tá ok? Agora é possível atualizar os dados pelo aplicativo, antigamente somente pelo site. Outros bancos, geralmente só pelo site também, dificilmente um banco autoriza a fazer atualização pelo aplicativo, como é o caso do Banco Inter saindo na frente também. Logo abaixo, gift card, notificação, alterar senha, ajuda, tá? A ajuda então seria sobre a informação do cartão, função do cartão múltiplo, saque e outras perguntas que vocês podem fazer em ajuda aí, tá certo? Então eu quis trazer pra vocês a novidade do Banco Inter, investimentos Pai e também atualização de cadastro pelo aplicativo do Banco Inter. Vocês devem ter visto um vídeo que eu soltei referente à tecnologia contactless, que o Banco Inter vai soltar pra todos os cartões, a variante Gold, variante Platinum e Black. Porém, aqueles clientes que ainda não tem a função contactless no cartão, pode utilizar a tecnologia do Samsung Pay nas suas maquininhas de cartões, que tem a tecnologia por aproximação. Vou mostrar pra vocês aqui, eu utilizando a tecnologia do Samsung Pay, utilizando o meu cartão nessa nova moderninha da PagSeguro. Logo logo eu vou mostrar pra vocês, recebi agora novinha, fresquinha, não tirei nem o plástico ainda. Logo logo eu vou mostrar pra vocês as funcionalidades da moderninha Plus, da PagSeguro, tá? Mas antes eu quero mostrar pra vocês a tecnologia por aproximação nas maquininhas, tá certo? Então eu vou digitar aqui o valor direto na maquininha da moderninha, ela aceita a aproximação, eu vou colocar aqui o débito, tá ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou digitar R$1,00, tá bom? Ó, vou digitar R$1,00, dá pra vocês verem? Eu vou usar agora a flechinha pra colocar no débito, tá vendo? Já está pedindo a aproximação. Então eu vou colocar aqui a minha senha, que é pela Iris, já está pedindo pra digitar, aproximar o cartão do Banco Inter. Ação autorizada. Show, né? Que legal, adorei aqui essa tecnologia que eu utilizei pelo cartão do Banco Inter. Olha que legal, aí eu já ganhei uns pontos no Samsung Pay, tá lá, já apareceu, a transação está ok, então tá aí, eu posso enviar por SMS, finalizar, não quero enviar nada, vou finalizar aqui, então minha moderninha Plus está ok. Gente, que legal, então, essa tecnologia, né, do Banco Inter por aproximação através das maquininhas. E já mostrei vários vídeos fazendo isso, mas hoje a novidade é a atualização do cadastro e também Investimentos Pay, novo aplicativo, hein? Nova atualização do Banco Inter já, tá certo? Atualize aí seu aplicativo que você vai ver essa novidade pra vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Um abraço, meu amigo, Marco Galter, e para sua esposa, Mari Galter, um abraço pra vocês que estão sempre ligados assistindo o nosso canal. Max Giudice, um grande abraço, meu irmão. Giovanni Alves, um abraço pra você também. Vera Friol, um abraço pra você, minha querida. O William Figueira, de Bebedouro, sempre ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.